Um embrião de dinossauro no ovo é descoberto na China Terópode misterioso corria a 44 km por hora Encontrado o primeiro raptor do Reino Unido Salabim salabada, quem não deixa o like nesse vídeo tem cara de privada Tudo isso e muito mais, agora Boa noite, eu sou o Rex E eu sou o Tirano E aqui você confere as notícias de paleontologia que mais deram que falar Mesmo estando milhões de anos à frente da gente E começamos a dizer que na campanha para pedir a volta do Birajara para o Brasil A arte do mezoico zoado apareceu no Fantástico, confira No caso desse outro dinossauro, o Birajara Jubatos, foi mais que uma denúncia Um movimento nas redes sociais com a hashtag Sobre o Birajara, parece que o caso está realmente sendo investigado na Alemanha Mas até o momento dessa matéria, ele ainda não voltou Então... Continua com o Arrastão do Birajara do Losto Barro Se ele voltar para o Brasil, será... Fantástico Pegadas de dinossauro Terópode do Cretáceo do Rio Rioja mostram que eles eram bem rápidos Ainda não sabemos, porém, a espécie desse dinossauro Ele só se apresenta como o da Torre 6A14 É, mano, então, eu sou rápido, sou veloz Com 44 km por hora, ninguém me pega e... Rápido, deu de coisa, já deu volta ao mundo tão rápido a ponto de voltar no tempo? Hã? Que? E falando em pegada, foram encontradas pegadas de Prostaurópodes do Reino Unido no período Triássico Como a gente não tem muita coisa dessa época por lá, é algo bem interessante Realmente, depois que passei por aqui, ninguém mais pode falar que não tenho pegada Nem minha esposa Mês passado tivemos a estreia da quarta temporada de Acampamento Jurássico Onde tivemos dinossauros, robôs, mistério, robôs Ainda bem que isso só existe naquela série Um momentinho, meu dinotron 2001 está aprendendo a segurar a câmera Ele precisa de concentração E faltam aproximadamente só 15 mil inscritos para batermos a meta de 100 mil inscritos Já se inscreveu? Então se inscreva Chegando a 100 mil, sortearemos uma miniatura do Rex E o autor da série fará cosplay de Claire Dearing E se chegar a 200 mil inscritos hoje, ele vai fazer também cosplay de Willy Wonka É pra aproveitar a peruca, Horus Um raptor da família dos Dromelsaurídeos é encontrado na Grã-Bretanha O Vect Raptor, com 3 metros de comprimento É o primeiro raptor achado na Inglaterra Eu, como verdadeiro inglês, tenho orgulho de ser o primeiro encontrado da minha linhagem por aqui Caramba, achei alguém mais chato que o Velox Parece que o Vect Raptor vetou a fala do Nico Agora a notícia que todos esperavam Ganhamos a loteria? Não, não É sobre um ovo com um embrião de dinossauro achatrastino Que, pela posição da cabeça e braços Indica que antes de clodir eles ficavam na mesma pose que as aves modernas Olha que bonitinho É o meu sobrinho Ele está em todas as notícias Orgulho do tio Incrível Não é? Imagina quando é clodir Agora vamos com a previsão do tempo com o Pinhoço Amanhã vai ser um dia muito feliz Com muitas flores... Que? Bom, esse foi nosso noticiário E até a próxima para mais um Plantão MZ E até a próxima